O Dia da Bandeira, comemorado anualmente no dia 19 de novembro, é uma homenagem à bandeira brasileira, que foi criado logo após a Proclamação da República, no dia 15 de novembro de 1889. O Dia da Bandeira passou a ser comemorado somente após a Proclamação da República. Como a nova bandeira brasileira foi apresentada no dia 19 de novembro de 1889, essa data foi escolhida como Dia da Bandeira. A nova bandeira brasileira foi resultado direto da Proclamação da República, que aconteceu no dia 15 de novembro de 1889. Esse evento resultou na queda da monarquia, que foi substituída pela forma de governo republicana. A Proclamação da República foi um movimento encabeçado pelo Exército Brasileiro, que a partir de um golpe, desistiu o gabinete ministerial e obrigou a família real a sair do Brasil. O Exército Brasileiro estava insatisfeito com a monarquia desde o final da Guerra do Paraguai. Os militares não se consideravam valorizados o suficiente por essa forma de governo e exigiam, por exemplo, melhorias no sistema de promoção de cargos. Havia também insatisfações com algumas medidas, como proibir militares de manifestarem opiniões políticas. A atual bandeira do Brasil foi inspirada na bandeira do período imperial. Essa insatisfação levou o Exército a conspirar contra a monarquia. Na semana do golpe, que desistiu Dom Pedro II, o marechal Deodoro da Fonseca, foi convencido por pessoas próximas a aderir ao movimento contra o imperador. Com a proclamação da República, era necessária a substituição dos símbolos nacionais que remetessem à monarquia. Sendo assim, no dia 19 de novembro, quatro dias após a proclamação, a nova bandeira foi apresentada e oficialmente adotada como bandeira nacional. A nova bandeira foi adotada a partir do decreto número 04, assinado pelo presidente provisório Deodoro da Fonseca. Nesse decreto consta o governo provisório da República dos Estados Unidos do Brasil, considerando que as cores da nossa antiga bandeira recordam as lutas e vitórias gloriosas do Exército e da Armada na defesa da pátria. Considerando, pois, que essas cores, independentemente de forma, de governo, simbolizam a perpetuidade e integridade da pátria entre as outras nações. Algumas transformações pontuais aconteceram na bandeira com a proclamação da República. O losango amarelo foi redimensionado. O símbolo de armas do Império foi substituído por uma esfera republicana na cor azul. Na esfera, foi acrescentado um lema de orientação positivista, ordem e progresso, em letras verdes dentro de uma faixa branca. Na esfera azul, foram adicionados estrelas que representam os estados brasileiros. A posição de cada estrela foi definida por lei e corresponde ao céu do Rio de Janeiro, observado no dia 15 de novembro de 1889, às 8 horas e 30 minutos. Os autores da bandeira nacional foram Raimundo Teixeira Mendes, Miguel Lemos, Manuel Pereira Reis e Décio Vilares. A última modificação feita na bandeira brasileira aconteceu no dia 11 de maio de 1992, quando foram adicionadas novas estrelas que correspondem aos estados do Amapá, Roraima, Rondônia e Tocantins. As cores apresentadas na bandeira, como sabemos, são verde, amarelo, azul e branco. A escolha dessas cores remonta a fatores relacionados com a história portuguesa. Verde faz menção a povos que habitavam Portugal há mais de 2 mil anos. O verde tornou-se símbolo da luta dos portugueses pela liberdade e passou a ser utilizado como cor nacional pelos portugueses durante as guerras contra os mouros. Amarelo passou a ser utilizado no brasão de armas de Portugal logo após a conquista de Algarve, região ao sul do país, em 1250. Azul e branco foram adotados a princípio em Portugal a partir do século XI. O azul e o branco popularizaram-se no Brasil após terem sido adotados como as cores de algumas capitanias hereditárias. A comemoração do Dia da Bandeira é mais um elemento simbólico da construção da identidade nacional brasileira.